Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, meus amigos, vocês estão sabendo que teve um pessoal que se mandou lá para Portugal para conversar alguns assuntos dentro de um certame político-jurídico, conversar, papiar, trocar uma ideia sobre alguns temas afetos aqui ao Brasil. Você imagina o que é que está sendo tratado lá? Não sou eu quem vai lhe contar. Quem vai lhe dizer aqui, através de um vídeo, é o próprio ministro Gilmar Mendes, que com toda a sua sapiência vai pontuar qual o assunto mais relevante ali debatido. Agora você já pode parar e pensar, bem, se fosse uma coisa tranquila, conversavam no Brasil. Se foram lá para Portugal, é porque não deve agradar muito o povo, não é não? Pois bem, meus amigos, também nós temos aqui a possibilidade agora real e concreta, então, de catapultar o Supremo Tribunal Federal a um corpo de ministros maior. Como assim, Mauro? Como assim? Podendo passar, então, de 11 para 15 ministros. Ei, peraí, como isso vai acontecer? Já, já eu vou te explicar, meu amigo. Tá bom. Tá ligado porque agora o Ministério Público Federal está querendo informações da vida de Flávio Bolsonaro. É, informações pessoais. Não está sabendo também, não? Deixa que o Mauro te atualiza. Hoje também nós tivemos leilão de portos, tivemos resultados aí da Caixa Econômica Federal. Tudo maravilhosamente lindo e agora começa o show. Respira fundo e vem comigo lá para aquele mundo paralelo onde existe um país maluquinho, pirado, cachuleta da cabeça, chamado Brasil. Cola no pai e vem, meu amigo. Vem porque o pai está um. Se liga aqui. Meus amigos, a partir de agora eu vou postar um link lá na descrição, aqui na descrição do vídeo. No topo dos comentários, nele, tem um único link que chama, é do All My Links. Ou seja, você cutuca lá, você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais. E você vai pegar e vai poder se inscrever em todas as minhas redes sociais. E todo canal que eu estou vinculado, ou seja, todo canal que eu participo ali diariamente. E você vai lá, se inscreva, acompanhe Mauro. Isso é uma coisa maravilhosa, rapaz. Me tem durante o dia, durante a noite, durante as madrugadas que eu não durmo. Vai por mim que vale a pena. Cola em mim e vem que é só sucesso, irmão. Porque é o seguinte, vamos começar a tratar logo do que tem que ser tratado. Vamos passar logo aqui. Ah, o pessoal que cobra Pix, está aqui o Pix na telinha. Canal maurofagundes.gmail.com. O Pix é meu e-mail. E o Pix também está... Ah, não, tem esse lado aqui, ó. Pá, está vendo? O QR Code. Pois é, só é essa frescura, né? O QR Code está aí. Só é cutucar e caso queira fazer uma contribuição, fique à vontade. Olha, vamos conversar. Para início de papo, bora passar aqui o que é que Gilmar Mendes, os pessoal do Centrão, algumas pessoas que se bandearam lá para Portugal, foram conversar. Causas nobres, causas incríveis, causas democráticas. Vamos assistir aqui para a gente poder chegar a uma conclusão? Vamos lá. O político aqui, de Portugal, fala para a gente, os principais temas aqui do Corpo, o político. Nós discutimos sistema de governo e crise. E aí discutimos toda essa problemática, a questão da saúde, a questão das leis de exceção, discutimos a questão tributária e discutimos, no caso brasileiro, a mudança do regime de governo, do sistema de governo, discutindo o modelo português e o modelo brasileiro, presidencialismo de coalizão e um regime próprio, o que nós temos chamado de semipresidencialismo. Acho que essa não é a questão central. Obrigada. Obrigada, ministro. Tá certo, não avisei. Semipresidencialismo é uma coisa. Outra coisa é o que o ministro, sabe como é que é o pessoal FHC, o Temer, o que é que eles vão querer fazer no Brasil? Você acha isso confortável? Como é que o pessoal se bandeira lá para Portugal para poder conversar, então, a respeito de semipresidencialismo? Vocês já experimentaram perguntar para o povo? Meu amigo, o parlamentarismo, a monarca, tudo já foi rejeitado por duas vezes no Brasil. Se eu falei, foi duas, não foi uma não. Foram duas vezes. Em 1993, a Carta Magna, a Constituição, previa este plebiscito. E assim foi feito, meu amigo. Também, para você ter ideia, em 61, quando o Jânio Quadros, ele renuncia, o que é que acontece, meu amigo? O Jango, o Jango lá assume. Quando ele assume, nós experimentamos aí quase dois anos aí de parlamentarismo. Sabe o que rolou? Após uma consulta popular, a pessoa falou, negativo, meu boy magia. Aqui o papo é presidencialismo. Vamos voltar. Então, pela segunda vez, na verdade, pela primeira e agora pela segunda vez, nós tivemos a negativa do povo brasileiro e um outro sistema de governo que não fosse presidencialismo. Como é que pode uma meia dúzia de doido pegar, se lascar para Portugal para discutir? Até parece que o povo está falando, não, não queremos parlamentarismo, semipresidencialismo. Ninguém está gritando por isso. O pessoal está com fome, o pessoal quer comer e trabalhar, quer pagar as contas no final do mês. E o pessoal está preocupado em alterar a Constituição. Aí vai para Portugal, sabe como é uma lagostinha? Mas, claro, que ele, Gilmar Mendes, com toda a sua sapiência, chega e ainda tem o despauta. Eu não sei, só a impressão. O pessoal estava dizendo que ele estava mamado nesse vídeo aí. Posso ir do doidaço? Eu acho que ele não estava cheio dos pau na veia, não. Estava normalzinho. Pois bem. Mas, pelo menos, o Gilmar Mendes, ele é um cabra que ele chega e diz a verdade do que ele sente. É verdade, é verdade. Tudo isso é verdade. Meu amigo, isso aqui é um desrespeito ao povo brasileiro, à Constituição, a tudo. Como pode estar pegando, querendo mudar o sistema de governo, na base do pau, na base da cachorrada, sem consulta popular, querendo fazer por emenda constitucional. E pior, Temer já quer fazer isso para agora, para 2022, para valer. Você está ficando doido? Meu amigo, eu digo a vocês, se vocês ainda não assistiram o vídeo que fala, versa sobre isso que eu gravei aqui, eu vou disponibilizar também para vocês aí no final do vídeo. Vai aparecer um quadrado, você cutuca lá, dá um corre lá que você vai entender direitinho. Mas eu digo a vocês, ó, isso aqui não pode ficar assim, mas é de jeito nenhum. E o mais curioso que deve ser observado, meus amigos, sabe o que é? É essa história, a história de que quem está afim disso aí não é a esquerda e nem a direita, é o tal do centrão. E isso porque no semipresencialismo, quando indicado um primeiro-ministro pelo presidente eleito, ele tem que indicar alguém que tenha traquejo político, que saiba falar com todas as frentes, com a esquerda, com a direita, com o centrão. Saiba, Manuzé, porque caso contrário, se ele não tiver a maioria do congresso com ele, ele pode sofrer uma derrocada, pode ser deposto, pode ser mandado embora, e aí nós vamos ter um Brasil onde toda semana tem um primeiro-ministro. Isso não pode dar certo desse jeito, rapaz. E outra coisa, se for pra errar, que o povo erre, como errou nas eleições aí passadas. Mas, desse jeito aí, não vai pra frente, meu irmão. Isso aí, sinceramente, é uma verdadeira sacanagem com o povo brasileiro. Tenho certeza que o pessoal não vai deixar isso rolar, não. Aí depois reclamam que o povo se revolta, que o povo fica chateado, reclama, fala mesmo. Por quê? Só porque o povo não quer sucumbir às vontades de um tetudo com mau columbre. O povo não quer sucumbir à imposição ditatorial de alguns que estão no poder. Só porque o Brasil quer liberdade, o povo quer um pouco de liberdade. Ó povo opressor, vocês querem liberdade? Tirando todas as minhas imposições? Como assim, seus fascistas? Estão pensando o quê? Eu só quero mandar na vida de vocês para sempre, em todos os âmbitos. E vocês estão me machucando, cara. Vocês estão acabando com a minha liberdade de oprimir vocês. Não é assim que a democracia, pô, funciona. Vocês têm que entender. Democracia é assim, como eu digo. E quem disser ao contrário tem que ir preso, cara. Na moral, você não entende nada de democracia, meu. É, bó, eu estou dizendo mesmo, bó, tá do peru esse negócio de democracia. Descangalou foi tudo, agora cagalizaram o sistema todinho. É, meu amigo, porque não tem nada. Metade é muita fuleiragem, não é não? Pô, bem, a Biaquice chegou agora. Ah, pronto. O mamilo de todo mundo caiu. Por quê? A Biaquice está pautando aí a revogação da PEC da Bengala. Se liga, pai, o que é que vai rolar? O que é que vai rolar é que volta, então, a aposentadoria compulsória aos 70 anos. Então vai sair uma pessoalzinha ali do Supremo. Rapaz, não ficou muito bem e eu estou convencido que isso não vai rolar. Pode aprovar, tem que aprovar. Eu acho melhor aprovar mesmo. Torço para que aprove, mas vão dizer que é direito adquirido e lasque-se, toma lá da cá e para sempre. Tem essa história não. Mas me chamou a atenção uma coisa muito importante aqui. A Biaquice, deputada federal, ela simplesmente está presidindo a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados, chegou e forçou a paz. Tem um negócio de um projeto aqui, de uma proposta de emenda à Constituição. Achei do piruzinho. Achei do piru essa proposta. Vamos retomar o debate aqui, só para fingir que a gente está debatendo, porque eu vou pautar isso aqui a gosto de gás mesmo. Vou botar para frente, vai arder. E o que é que fala essa PEC? Meu amigo, ei, se liga aí. É o seguinte, ela avisa ampliar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí pronto, a esquerda começa a se fingir que é direita e começa a dizer, está vendo só? Já quer gastar mais dinheiro com os ministros, lagostas e vinhos e cachaças. Eu concordo, concordo, está certo. Não, o papo é deixar como está mesmo, entendeu? Esquerda, power no poder, pela força internacional socialista, de conforto para sempre. Não, espera aí um instante, espera aí um instante. Já tem gente como, não protagonista, né? O segundo lugar, protagonista já postando aí. Algumas matérias comparando então o golpe de Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal, contra a democracia. Não mudar o sistema de presidência ali para outra coisa, não é golpe não. Golpe mesmo é querer botar mais ministros no Supremo Tribunal Federal. Meu, nossa, que golpe incrível. Ah, é mais Estado, concordo que é mais Estado. Só que presta atenção, é que é um pouco de um belo dilemazinho aqui. Se você coloca mais índice, se amplia o Estado, isso é complicado. Mas ao mesmo tempo você equilibra forças com as pessoas que estão lá, que aparentemente não gostam, algumas delas não gostam do presidente, nem da política do presidente. Pois bem, o antagonista chega e começa a dizer, não, isso é um golpe do Bolsonaro tal qual fez. Chávez, 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 vou te dizer, vou fazer igual. Claro que não, rapaz, é totalmente diferente, um descalambrado desse aí, um animal desse, vem dizer que é a mesma coisa. Na Venezuela foi o lance, foi o seguinte, o boy chegou e falou assim, é o seguinte, Irmandade da Suprema Corte de Justiça, eu preciso que vocês condenem, então aí os militares, na cadeia, para sempre, pois, e declarem também, que houve aí um golpe de Estado contra mim em 2002. E o Supremo estava lá, só estava querendo botar mesmo ali, que teve uma vacância. Falei, peraí, 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 deixa eu entender. Quer dizer que eu tenho 83 parlamentares contra 88, então quer dizer que eu tenho maioria dos parlamentares. Então é o seguinte, já que eles não querem, vamos ampliar o número de pessoas lá na Suprema Corte de Justiça. O que é que o Chávez fez? O Chávez tem três versões, tá, pessoal? A mais fidedigna eu vou apontar aqui. A primeira diz que ele ampliou de 12 para 14 ministros, que não se faz por... Ah, perdão, de 12 para 24 ministros, que não se faz por verdadeiro. Pelo menos é a tese mais fraca. Eu vou ter que investigar, vou ter que olhar a Constituição agora da Venezuela para poder saber. Eu trago no próximo vídeo. Então, a outra diz que ele aumentou de 22 para 44, que eu acho um absurdo também. Eu acho tudo um absurdo, a partir da loucura, porque você vai entender. E agora saiu agora de 20 para 32. Enfim, aumentou. E todo mundo que entrou, a mais fidedigna, pessoal, que teria aí um aumento até 22 ministros, mas eu não sei se era de 12 para 22. Pois bem, vamos lá. Então o que acontece? Agora você tem uma Suprema Corte de Justiça integralmente chavista. Foi o pessoal que ele colocou lá. Só que Chávez, como um ditador, colocou maioria, meteu louco, tinha maioria na Câmara, maioria em tudo que era lugar. E na Suprema Corte também. Mais de 45 mil processos e ele nunca perdeu uma causa. Canso de repetir, não. Vou repetir até lascar sua orelha. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil. Brasil, eu vou ser sincero para vocês, eu gostaria muito que passasse. Tem um equilíbrio de forças, rapaz. Você teria aí metá-metá. Você teria pelo menos um duelo razoável. Uma possibilidade de alcançar um senso mais justo. Aí possível dentro da Suprema Corte. Mas sabe como é que é. A direita não respeita quem quer, quem não quer. Eu respeito. Se você me disser agora, eu não quero proclamento de Estado. Falar, do Peru, você está certo. Se você disser, eu quero porque eu acho incrível. Está certo também. E se você disser, eu quero três vezes mais. Você está ficando doido, mas está certo. Do mesmo jeito. Porque para aumentar em quatro ministros, já temos aí uma frente formada em que pese vai ser um pouquinho mais difícil para poder aprovar. Mas eu acredito na possibilidade sim, tendo em vista as movimentações do centrão, as movimentações da direita. E por incrível que pareça, uma pequena parte da esquerda começa a se movimentar no mesmo sentido. Ai, mas quando o Bolsonaro se tomara o poder, eles vão botar ministros lá só deles. É engraçado, porque só tem deles lá também. Não vai mudar nada então. E agora mudando de pau pra cacete. Bem rapidinho, meu amigo. Se liga aqui porque isso aqui é controle do Estado. Olha só o Estado controlando. A tal da deputada Erika Cocay estava perambulando, não sabeu o que fazer e resolveu dizer para o Ministério Público do Distrito Federal o seguinte. Rapaz, por que você não verificou a casa que o Flávio Bolsonaro comprou para ver se ele está pagando? E o Ministério Público falou assim, é, está certo. O Brasil já está sem traficante. O Brasil não tem mais ladrão. Não tem organização criminosa. O Brasil não tem sequestro de crianças, de pessoas, de mulheres, de órgãos. Não tem tráfico internacional de órgãos. Não tem absolutamente nenhum problema. Está tudo certo. Não tem uma organização criminosa aí encrustada dentro da mídia. Não. Não. Sejamos democráticos. Vocês me acreditam. Rapaz, como é que a cara não treme? Acredito que o Ministério Público do Distrito Federal teve a pachorra, a cara de pau de me pegar a cachorrada e pedir, meu amigo. Sabe o que eles querem agora? Se pediram, meus amigos, ao Banco Brasília. Sabe o que? Vou ler para vocês. Na oportunidade, a pretensão da autora popular de submeter ao presente feito informação oficial sobre a adimplência do contrato aparenta relação com a inicial, razão pela qual oficiamos pelo seu deferimento, com limitação da demanda ao BRB, o Banco de Brasília, simplesmente declaração e quitação de passagens... Você não entendeu nada. O que eles estão dizendo é aqui. Eu acho que não entendeu porque até está confuso para mim. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Bom, é o seguinte, como a Erika Cocai pediu e tem tudo a ver com o que ela está falando aqui, eu gosto muito dela, deve ser minha amiga pessoal ou não. Quem sabe só investigar. Mas agora eu... Lasquem-se os traficantes. O PSC ficou para o segundo plano, o que é mais importante é isso aqui. Democracia depende... Não é da distinção do PSC. Depende mesmo. É de saber se Flávio Bolsonaro está pagando os boletos da casa dele em dia. É disso que se trata a democracia, cara? Se liga. Então nós queremos aqui agora os boletos, os pagos e os inadimplentes. Quero saber se ele foi para o Serasa, esse maldito, cara. Está ligado no movimento, mê? Bora ver se o Flávio foi para o SPC. Vamos jogar na internet. Pô, pelo amor de Deus. Isso aqui é controle do Estado. Isso é invasão. Para que diabo querem saber se o Flávio pagou ou não, rapaz? As contas dele. Conversa. Deve estar tudo devendo aí do outro lado. Da aposta é uma coisa. Quem, rapaz? A sociedade evoluiu para o Estado tal, pessoal. Tão doentio que hoje você... Não, eu quero tirar um cartão de crédito. Meu amigo, a primeira coisa é me dê a sua fatura de outro cartão. Não, mas... Então me dê um parcelamento crediário para eu poder... Quer dizer... Não, espera aí. Me diga uma coisa. Para eu tirar... Então quer dizer que agora para eu ter crédito eu preciso ter dívida. Eu tenho que comprovar que eu tenho dívida. Rapaz, mas não tem sentido nenhum. Então, meu amigo, é o que nós temos para hoje, não é não? Mas a Caixa Econômica Federal, meu amigo, está arrebentando. Se liga por quê? Sabe não? Então, vou já te contar. Isso porque o presidente do Banco Estatal da Caixa Econômica, meus amigos, o Guimarães. Guimarães é do Peru. Guimarães chegou e está comemorando agora. Está um pouco triste porque foi só a segunda vez que teve o segundo maior recorde. E aí, óbvio que é a segunda vez que é o terceiro maior. É a segunda, porque o senhor foi o segundo. Então, o segundo... Mauro, Mauro. Vou corrigir. Então, o Guimarães está feliz, meus amigos, porque simplesmente nós chegamos aí ao segundo maior, meus amigos. Lucro da história da Caixa Econômica Federal em nove meses. Isso porque o primeiro recorde, na verdade, é dele também na gestão, na presidência da Caixa Econômica Federal. Para vocês terem ideia, olha aqui. Nós tivemos aí, meus amigos, um lucro líquido de 3.2 bi, de bissexual, bilhões de reais. Somando pelo ano aí, sabe o que é que tem desde janeiro? 14.1. Rapaz, sem pensar que dava prejuízo na época da Dilma e do Lula. Para onde esse dinheiro, senhor? Oh, senhor, o senhor sabe que eu não quero maldar o cachaceiro ao alcoólatra. O alcoólatra não devia gastar esse dinheiro, não. Eu me recuso a querer que ele me dava para Cuba. É muito dinheiro. Não, está certo. Engana aqui, rapaz. Engana a minha cara pensando o quê? Rapaz, o meu oito esquerdo é irmão do direito. Está ficando doido? Mas temos mais boas notícias, meus amigos. Sabe por que também? Simplesmente, o Eduardo Bolsonaro disse que lá pelas Arábias, pelas andanças, o que é que acontece? O pessoal está sinalizando, sim, investimentos no Brasil. Eles sinalizam, na verdade, a abertura. Gostaram muito de Bolsonaro. Claro que Bolsonaro é uma piada, né? É um fuleiragem mesmo. É um cabra gente boa demais. O pessoal gostou muito dele. Então, começaram já a sinalizar pela primeira vez a abertura de mercado ao Brasil. E aqui, a frase, a fala de Dudu, nosso pequeno pônei. Aquele dizendo, ó, vale lembrar que alguns criticam o presidente e que esses países não são democratas. Peraí, vale lembrar mesmo que são países monarcas, né? São monarquias, tradicionalmente monarquias e sempre sinalizando por uma abertura. fato que não ocorre na Cuba, lá em Cuba, na Venezuela, por exemplo. Então, poucas vezes são criticados pelos mesmos jornalistas comunistas, safados. Essa parte é minha. E segue o Eduardo falando que falam sobre, é besteira sobre esses países. Então, tá bom. A qualidade de vida é sensacional e eu tenho certeza que é mesmo. Meus amigos, vamos lá. Sabe por quê? Por que ele não gosta de lá? Porque lá, meu amigo, corrupção é óbvio. Corta mesmo, irmão. Se não pegar uma perpétua, vai para o além. Vai visitar lá quem quer que seja. No caso do esquerdista, muitos deles vão direto para o colo do capeta. E se disse eu já não tiver por lá tomado conta e implementado o comunismo no inferno. Tá certo? Então, meus amigos, a abertura aqui é muito importante. Eles criticam, sabe por quê? Porque eles querem que nós fiquemos nas patinhas da China. É, China Inbox. Ah, PRA o juiz de outra. Tentar o cão com reza. Tá certo, meu amigo? Então, nós temos aqui, meus amigos, nos despedirmos. Porque vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta e conversa mais. Beijo no coração e até breve. Olha o link lá embaixo, rapaz. Cutuque-se e me acompanhe nas redes sociais. Caso contrário, estará colaborando com...